Oi pessoas lindas, tudo certo por aí? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou fazer uma galinhada, tá? Uma galinhada simples. E aí eu vou estar mostrando pra vocês aí como eu faço a minha galinhada, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo pra estar podendo ajudar o canal a crescer e no final deixe o seu comentário que eu vou gostar de saber. Bora pro vídeo? Aqui pessoal, eu vou estar colocando, eu virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês, eu vou estar colocando o óleo na panela, colocar o óleo na panela, não precisa ser muito não, tá? Só pra refogar mesmo. Aqui eu tô usando três dentes de alho, tá? Eu gosto de bastante. E aqui eu tô usando uma cebola e meia, tá? Eu tinha uma metade e peguei mais uma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar, vou refogar a minha cebola, vou colocar a cebola. Eu tô, eu tô sem o tripé, gente, então eu tô só com a, filmando aqui com uma mão só, tá? Então, aí, eu vou refogar a cebola, né? Vou deixar ela dar uma douradinha, que é melhor, né? E aí, enquanto a cebola dá uma dourada, vou mostrar pra vocês. Então, o que que eu vou gastar aqui, né? Essa receita. Então, eu já disse que é o alho, né? Aqui eu tô usando três sobrecoxa, é, Santo Antônio, né? Mas aí, pra galinhada, você pode usar o frango inteiro, tá? Mas no meu caso aqui, eu já lavei, limpei, lavei bem limpo, lavei bem abadinho. Pus uns temperinhos aqui que eu gosto, limão, pimenta, é, malaguetta, né? É, coloquei uns temperos aí, uns condimentos e sal. Aqui eu vou usar cheiro verde e aqui tá o arroz, né? Que pra fazer a galinhada, é, vou usar sal. E por enquanto é isso, eu deixei uma água aqui fervendo, tá? Pra na hora que eu estiver bem refogadinha, eu vou colocar a água quente. E dou uma misturadinha, tanto, deixo na pressão por mais ou menos uns 15 minutos, depois que começa a ferver e faz o barulhinho, tá bom? Pessoal, agora aqui eu vou colocar o alho, que já deu bem bastante, já deu douradinha na cebola. Olha só, tá dando meio que sombra, mas já deu douradinha na cebola. Agora eu vou mexer bem esses temperos, né? Que é cebola e o alho. E vou já colocar o frango, né? Ele tá bem moreninho. Agora eu vou colocar o frango. Aqui ele já tá com o frango. Agora eu vou deixar ele aqui dourando, né? Dá uma misturada. Nossa, gente. Filmar sozinho com a mão só assim. Sem uma nenhuma ajuda, porque é complicado. Eu vou misturar aqui, vou esperar dourar e venho mostrar pra vocês, tá bom? Aí ficou, olha só, ficou bem moreninho, tá vendo? Tá bem moreninho. Aí o que eu faço agora? Agora eu coloco. Tá dando sombra, né? Agora eu vou colocar a água, né? Tá vendo? Vou colocar todinho. Vou cobrir esse frango, né? Dá uma misturada. E vou deixar ele cozinhar agora também na panela de pressão. Eu vou deixar mais ou menos também uns 10 minutinhos. Tá? Agora eu aumento o fogo, coloco na pressão. E volto aí pra mostrar o próximo passo como eu faço, tá bom? Então, olha só, pessoal. Ficou, já cozinhou o frango. O frango já tá cozido, tá vendo? Aí tá... Tem que deixar com esse caldo aqui, né? Não pode deixar ele seco não, secar não. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu arroz que está lavado. Aqui tem uma xícara de arroz, tá? Aqui tá lavado e escorrido. Vou colocar. E agora eu vou dar uma mexida. Já provei pra ver como é que tá de sal, viu, gente? E tá bem gostosinho, tá temperadinho. Aí agora aqui... Tem água, né? Tem bastantinha água. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de água que eu fervi. Vou colocar só mais um pouquinho. Mais ou menos um tanto assim. Meio copo, tá? E misturando aqui. Vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde, tá? Mais um pouquinho. Porque isso é a gosto também, tá, gente? Os temperos, tudo é a gosto de vocês. De cada pessoa. Eu gosto muito, assim, de alho, cebola. Gosto, pois, orégano, cheiro verde. Tudo quanto é tipo de temperinho aí que a gente usa sempre em casa. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tampar a panela de pressão. Vou deixar, mas na hora que começar a ferver, vou cantar mais ou menos uns 10 minutos também. Tá? E eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei, pessoal. Pra mostrar pra vocês o resultado da galinhada. Olha que prato lindo, gente. Fica uma delícia. Olha só. Isso aqui é galinhada, tá? Então, agora nós vamos experimentar pra vocês. Que a melhor hora da receita é essa. A hora de experimentar, né? Então, vamos lá. Aí aqui tá com os pedacinhos de frango, né? Porque aí o frango acaba ficando aí em pedaços, né? A gente põe inteiro, mas fica em pedaços. Então, vamos experimentar, né? Então, bom apetite. Minha gente. Que delícia. Ficou super temperadinho. Gente, ficou uma delícia. Façam na casa de vocês. É só vocês seguirem passo a passo, como eu fiz na receita, que não tem erro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, de quem não for inscrito, se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. E deixe o seu comentário. Eu vou gostar de saber. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.